Bum! Oi gente! Hoje eu tô aqui de cabelo novo Ah vá! É cabelo mesmo, não é peruca, não é aplique, não é papel croupon, nada disso É meu cabelinho, agora tonalizado de rosa Ah vá! Eu vim fazer esse vídeo rapidinho só pra contar pra vocês o que eu fiz, né? Também pra vocês não ficarem chocados quando aparecer vídeos aí com cabelo rosa Então eu vim só pra atualizar vocês rapidinho, pra mostrar como é que ficou Porque às vezes em foto não dá pra ver muito bem Quem acompanha um pouquinho o canal sabe que eu tava com cabelo loiro Platinado, todo descolorido E eu deixei a raiz crescer bastante Por preguiça, por não saber exatamente o que fazer com o cabelo E por um monte de coisa Então a minha raiz tava mais ou menos desse tamanho, já tava enorme E eu resolvi retocar ela uns 15 dias atrás Então eu retoquei, descolori e passei um tonalizante Pra igualar a cor da raiz com a cor do comprimento dos fios Esse tonalizante foi passado só aqui na raiz mesmo E isso fez com que agora, quando eu tonalizei de rosa, desse uma diferença de cor Se vocês olharem, acho que dá pra ver um pouquinho que a raiz tá um pouco mais clara do que o resto Porque justamente por isso, eu passei o tonalizante rosa em cima do tonalizante prata Que eu já tinha passado quando eu descolori a raiz Então, só por isso que tá assim Mas eu gostei desse resultado e eu não pretendo mudar agora Porque eu achei que ficou tipo um degradê, assim Então eu gostei da raiz mais clara do que as pontas Por enquanto eu vou manter assim Depois se eu resolver mudar, vocês vão acompanhar também Vou mostrar como é que tá atrás Só pra vocês verem Meu cabelo é bem longo Ele vai quase lá no bumu Aqui no finalzinho das costas E ele ficou assim Gostaram, gente? Eu já falei algumas vezes aqui no canal, lá no blog e tudo mais Que eu tava pretendendo mudar o meu cabelo esse ano Deixar com cor fantasia Fazer uma coisa diferente, sabe? E foi o que eu fiz Eu tinha falado a princípio de fazer ele rosa Rosa não, lilás E essa ainda continua sua alimentação Eu quero deixar lilás ainda Não sei se vai dar tempo ainda esse ano Mas se der, eu vou deixar Só que antes de ir pro lilás Antes do meu tonalizante chegar Eu resolvi fazer com rosa mesmo E o tonalizante que eu usei Foi esse aqui Que é o Keraton Hard Colors Com Paint Rose Ele é um rosa muito, muito forte Então eu tive que diluir ele com creme branco Então eu fui na farmácia Procurei um creme mais barato que tinha Porque eu só queria um creme branco Pra poder diluir no tonalizante Então eu escolhi esse Daniele Gold Que foi o mais barato que eu achei Acho que ele custou 6 reais Em um pote de 430 gramas E eu dilui um pote Num tubo desse aqui de 100 gramas Num pote desse aqui de creme Ainda sobrou mais ou menos a metade O meu cabelo ele gasta muito tonalizante Mas dessa vez até que não foi tanto Porque ele é muito pigmentado E ele consegue cobrir muito os fios Então ainda sobrou um pouquinho menos Da metade E esse aqui vai ficar guardado Pra eu retocar a raiz Ou pra quando a cor começar a desbotar bastante Eu fazer um banho de glilho Alguma coisa assim Eu resolvi usar esse tonalizante Porque é uma marca que eu já conheço E o tonalizante é melhor do que a tinta Porque ele sai mais rápido E ele não agride tanto os fios Ainda mais misturando com o creme Fazendo essa coisa mais suave Não ficou uma coisa tão permanente Vamos dizer assim Do que se eu passasse a tinta Que ia ficar bem mais impregnado no cabelo Eu tava com o cabelo assim Meio ondulado Porque ontem eu dormi com ele cacheado Que eu tirei as fotos ontem e tal Mas eu queria mostrar ele assim pra vocês Pra mostrar como que ficou logo depois Sem lavar, sabe? Então eu tonalizei ele ontem Com essa misturinha que eu mostrei pra vocês Eu usei 430 gramas O pote todo do creme Com 100 gramas do tonalizante E ainda sobrou Então a proporção Só pra vocês terem uma ideia De como que foi Mesmo assim ainda ficou super rosa Depois se eu quiser clarear um pouquinho Que eu vou querer Eu gostei muito dessa cor Mas depois eu vou deixar ele clarear um pouquinho Conforme foi desbotando Eu vou mantendo a cor Com mais ou menos essa mistura Só que mais clarinha Com um pouco menos de tonalizante Então eu queria mostrar pra vocês mesmo Como que ficou Depois da primeira tonalizada Com o cabelo totalmente descolorido E sem lavar Sem uma lavagem Eu vou lavar meu cabelo daqui a pouco E aí nos próximos vídeos Vocês já vão começar a ver o cabelo Um pouquinho mais claro E tudo mais Mas eu queria mostrar Como é que tava agora E também porque eu tô empolgada Com o cabelo rosa Ainda tô assim Costumando pra acostumar Quando você olha no espelho Ainda vem um leve sustinho Mas eu tô gostando Gosto dessa cor Gostei da forma que ficou E depois se eu mudar a cor Vocês vão acompanhar tudo por aí também Então eu espero que vocês tenham gostado Comente aqui embaixo a sua opinião E por favor não sejam malvados Porque às vezes vocês são muito malvados Mas eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida é só falar As próximas mudanças que eu for fazendo Vocês também vão acompanhar aqui Ou no blog Aqui embaixo no box de informações Tem o link também com tudo Com todas as informações certinhas Do que eu usei no cabelo Como que eu fiz Com mais fotos e tudo mais Então se vocês quiserem ver É só clicar no link aqui embaixo Então eu acho que eu já falei Tudo que eu tinha que falar Por hoje é só Um beijo enorme E tchau